E o Wagner me convidou pra gente sentar no fofão. Sentamos no fofão, tá muito confortável. Esse é confortável, né? Olha, a gente não pode reclamar de conforto aqui na loja, mas esse aqui é demais. Catraca blindada no encosto, uma bela camada de espuma soft no assento, boa, né? Sim. 1,80m de profundidade e um preço imperdível, é um conjunto perfeito, né? Esse sofá, com todo esse design, esse conforto a partir de 2.699. E paguem 10 vezes sem juros. Mas se eu não tenho espaço como esse daqui, ou quero um acabamento como o linho, como esse aqui do lado. Então, Márcio, linha Living, sofá Living, com requadro em canela, show de bola, muito conforto também, pra quem quer uma coisa mais clean, né? Mais moderna, né? Mais Living. Muito bacana! Madeiro, estofados e colchões, em anexo a Cassol, na Meia Praia, e também em Blumenau, na 470, em frente à Polícia Rodoviária Federal. Chama no Zap, eles estão entregando aí pra você. E aí E aí E aí